Ok, de volta, mais um episódio, começar salvando, é lógico, salvar é importante, antes que dê qualquer problema eu tenho que refazer tudo de novo. Beleza, o primeiro ataque deles deu errado, eu mantive uma tropinha aqui, agora vem a batalha que vai ser difícil, provavelmente, porque será um hero contra tropas ali atrás. Hum, este hero me quebra as pernas, a melhor estratégia seria colocar uma tropa aqui, mandar eu mir pra cá, e Théoden avançar, pois dessa forma, em qualquer local, em qualquer local que ele vier, eu vou ter, eu vou estar pronto, ao menos eu espero estar pronto. Eu não capturei aqui ainda, eu estou com um inimigo atrás das minhas tropas. Ah, fazer mais fazenda, fazenda é sempre bom, se você não tem dinheiro pra fazer o que você quer, faça a fazenda, depois destrói e refaz. Ok, Boromir, tá upando duas tropas aqui, por causa da forja que tá aqui atrás, eu poderia fazer catapulta, que ajuda pra caramba, mas é caro. Ah, meu medo é o dragão, não parece, mas o dragão é OP demais, muito OP. Nós temos Saruman também com uma tropa razoável, com mais tropa que pode vir e se juntar. Essa é uma luta grande ali. Hum, eu não posso mover agora no momento, porque senão eles vão me atacar por aqui. Não posso perder territórios. O truque é não deixar eles passarem atrás das linhas das suas construções aqui, né? Que se eles passarem por aqui, aí GG, eu vou perder muito recurso, vou perder muita coisa. Mais fazenda aqui. Ali eu poderia fazer uma fazenda também. Thelden vai ficar em Harlindon, ok. A tropa é maior, a tropa é mais forte, vai passar pra cá, porque o Thelden não vai avançar. Ok, nós temos duas lutas agora. Thelden vs Rogash. Tô ferrado. Emorgomir com uma tropinha de arqueiros contra uma tropa de lanceiros. Bom, vamos lá. Ah, vai ser uma luta difícil. Eles têm Harlindon. Eu não. Em compensação, eu acho que eu já começo com uma fazenda, porque eu tinha construído, se não me engano, uma fazenda. O que me dá uma vantagem tática de ir e ter mais recursos. Esse mapa é enorme ainda por cima. Tomou mágios? Seria uma boa? Não. Não no momento. Colocar a fortaleza aqui atrás. Fazer mais uma fazenda. Ah, é verdade. Eu começo com um batalhão de arqueiro que me dá uma vantagenzinha tática no game, porque esses arqueirinhos são muito fortes. Se não me engano, esse mapa tem coisa. Interessante tentar capturar logo de cara. Vai ser difícil, se tiver alguma coisa. Também é muito arriscado, porque eles podem vir atacar. Bot faz isso. Vamos trabalhar. Você ouviu alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Uma tática interessante no Age of the Ring. No jogo original, geralmente eu não faria isso. Uma coisa boa é que os arqueiros não estão desbalanceados e saindo correndo muito mais rápido, porque esses arqueiros são rápidos. É natureza. Podia achar que tinha algum Goblinzinho aqui. Eu não pretendo manter o Outpost. Vou capturar só para ter recurso extra. e agora para o ataque, vamos narrar mais rápido. Quero irmos construir um novo armário. O que estamos construindo? Não sei o queそれは. O inimigo pode estar perto. Hum, ok, nós já temos... inimigo... Uh, está aqui. Cavalaria, arqueiro de elite. Agora começa o ataque. Agora o ataque começou. Droga, eles conseguiram pegar. Os arqueiros são muito fortes. Eu perdi minha fazenda original. Isso é ruim porque tipo assim, mesmo que eu ganhasse eu viria com uma fazenda a menos. Hero vindo. Fogo. Ok, arqueiros, fogo. Esses arqueiros inimigos são muito tank. É, infelizmente acho que eu vou perder essa tropinha. Ah, esses caras causam muito dano. Fogo de skill. Fogo de skill. Os inimigos estão na escada. Tem tropa. É extinto do Enem. Quando o inimigo pega o anel você não quer isso de jeito nenhum. Ok, Builder. Lura, Lura, Lura ir pra lá. Lura ir pra lá. Fortaleza... Não, tá fora do range da Fortaleza. Fortaleza... O Orgormir morreu. Boa. O Orgormir morreu. Sutei a voz dele morrendo. Veja esses arqueiros. Esses arqueiros são muito fortes. Esses arqueiros são muito fortes. Lobinhos também são bem fortes comparado ao Eden. O Lobo no Eden é uma tropa bem descartável. Pegar os dois. O bot não tem fortaleza ainda. Por isso que ele tá com o anel ali. No original você tem que pegar o anel e levar pra sua fortaleza pra poder fazer o Sauron. Se você for uma facção do mal. Ou o Galadriel se você for uma facção do bem. Beleza. Tô caro. Tá sempre onde eu tenho vantagem. Nunca onde eu tenho vantagem. Aqui. No range da torre eu tenho vantagem. A torre dá um dano extra. Lutar no range da skill dele. Eu não tenho nenhuma vantagem. Se você consegue acertar esse carinha de trás. Você mata ele fácil. Mata a tropa toda fácil. O problema é acertar o carinha de trás. Estato heroica. Não pretendo atacar tão cedo. Sei que o bot é placável. Eu tô vendo o Builder dele. Outro Builder seria interessante. Talvez. Para a Mir. Como hero também. Talvez fosse interessante fazer ele. Oh, é verdade. A estatua heroica no jogo original dava desconto a tropa e não a hero. Doisinha. Bom. Eu não sabia. Eu não sabia aqui. Não sabia que você morreu. Lembra Roda do Gondor. Ei. Estou rápido, cara. Os armas estão na esquina. Estão funcionando. Para efeito. Nós estamos pedindo ataque. Cuidado para batalhas. Nós termos de uma conquista. Nós terminamos esta. SeDon't Pitca. Beleza. Na range das torres eu tô de boa. Vamos procurar minhas tropas sem que eu consigo. Não, não, não! Não irá no Builder. Corre, Builder! Corre, Builder! Você está encarado! Fazer torre na margem do rio é bom também. o joelho só e aí e aí o que o deles volta rápido porque eles têm esse farol aqui o farol no original reduzir ao tempo de recarga das coisas até mais dois bilder bastante era bom ter uns arqueiros o bom de ter bastante diversidade assim de construção pelo mapa é que eu me curo bem e eu me defendo bem os meus buffs isso mais um builder uma coisa que eu sinto falta bastante do original é o fato de eu ter muralha que eu gostava bastante ainda gosto bastante só fazer um morinho é a droga um monte de builder não é uma tática muito válida fazer tantos builders assim no jogo original mas já que tá conseguindo vamos fazer né tem fortaleza mas tem tropa melhorada quinhentos quinhentos e cinquenta é uma das táticas legais de gondor que essa torre voltava tão rapidinho que você podia ficar morando se morando tipo abrindo caminho com as torres aí por exemplo coloca a próxima torre aqui aí a próxima torre aqui aí você chega até seu oponente com bastante torre vou fazer um murinho aqui só pra e assim pelo menos atropelo nem atrapalha o meu inimigo quero colocar os arquivos na torre por enquanto eu quero ter bastante fazendo eu vou tentar montar mais ou menos aqui assim um outpost mais avançado quando eu digo outpost é um monte de construção tipo que produz tropa né coisa que me dá recurso o boof me cura eles estão indo por baixo tá agora eu vi aparentemente esse carinha tá sozinho vou sumonar nada aí vou colocar uma torre aqui na parte de baixo eu vou colocar uma torre aqui ah ele está começando a hit touch tá bem o exército grande é isso que me preocupava o exército grande vai vir agora espalhado pelo mapa sempre ajuda vocês podem ver o bote já tá preso ali na proteção sobre a torre não eu odeio essa skill eu admito quem é eu ainda morreu e acho que tá cheio de torres e esses fantasmas são chatos demais Eles se curam a cada hit, então, de perto é inútil. Vou botar com eles. Eu deveria estar ocupando minhas coisas e fazendo mais tropa, ao invés de fazer tanta torre e tanta fazenda perdida. Eles estão atacando o bíblio. Onde estamos construindo? O bíblio não vai conseguir fugir desse cara. Temos que trabalhar hoje. Solta-me a lei! Agora que eu já tenho um pouquinho mais, acho que dá para brincar. Onde estamos construindo? Infelizmente, esses cara tankam bastante. Minhas torres estão sendo inútil. O Nangmar é sempre complicado com a mão do boss. O esquema é do Nedain. Quanto mais o Nedain é melhor. Especialmente se eles pegaram as flechas de fogo, aí sim. Eles ficam muito fortes. Ok, está ficando feio. Eu adoraria poder fechar a margem do rio aqui, mas infelizmente minha fortaleza está muito longe. Esse é o que está terminado. Não se preocupe. Estamos prontos! Vamos lá! Beleza o Deus! Nós estamos atacando o encampamento! Estou prontos! Fique prontos! Estou prontos! A gente vai! Enfimente! Estou prontos de fogo! Não podia levar mais um pouco a manhã! Estou prontos para casa. Estar prontos para a margem do arcuris. Se você consagree que não fizer muito por quê. Especial! Regulso de fogo! Agora está pronto! A fonte! de arqueiro para destruir isso aqui que você não pode perigoso dá pra aguentar ok, a coisa agora tá ficando mais feia eit, saiu o teclutch do bot caso de emergência ainda tenho skill, não usei nenhuma vez isso é um bom lugar vim, que é um scout para Gondor Rangers se prepara para a batalha onde estamos construindo? não tem medo, não tem medo, não tem medo vai ser custoso vai ser bem custoso tive que sumar na água, não teve jeito não tem nada não tem nada não tem nada a cultura da Gondor vamos atingir ok 10 pontos de skill provavelmente não vou ter muito mais coisa que isso nosso Builder está sob ataque, eles mataram um dos nossos Builders é, só que as fatos o esquema é ter flecha de fogo, senão não vai dar Ok, muralha O bot sempre sabe onde tá minhas coisas Então não adianta me esconder Eles ainda não fizeram fortaleza Ok Sou grato por isso Ok, ué, que eu tô sem Builder Não, não, eu estava sem Builder Ok É, essa luta está sendo difícil Sumonar essa coisa de novo Vocês podem passar Os outros espíritos ficam lá de fora Por favor Estão atacando as bombas E, acabei aqui na porta Eles estão atacando a porta Esses carinhas são muito fortes Bastante considerável Eu tenho Rebuild Então não me importo muito Hum, isso é interessante Ela não causou dano O inimigo está aqui Mas eu tenho cartas na manga ainda Eu só preciso chegar na base deles Eu só preciso chegar na base deles Eu não pretendia fazer hero Mas vai ser necessário Eu odeio Esse skill Deles Ok Esse cara ficou para trás Ah, não era para precisar Ah, não era para precisar chegar para trás O armor também é bom Porque ele dá buff Para os tropos Deixando as mais fortes And add the neck E nem no pescoço E vou usar a cura aqui Porque minhas tropas estão muito feridas Não me deixam Ok, eu escutei que pode ter Flecha de fogo Não, você é daí Faromir Você é arqueiro Você não é... Moromir Tá difícil Tá difícil Ok, por um minuto Achei que era aquela skill de novo Mas ainda bem que não era Eu não tenho tanto que eles querem passar por aqui Então eu vou fazer bastante torre ali Pelo menos os que passarem Vão tomar bastante dano Dmito tomar uma luta difícil Eu não esperava que fosse tão difícil Vejo um dano da flecha de fogo É considerável Colocar flecha de fogo nesses caras também é uma boa Ok, tô sendo pressionado Você deve ser vigente Vem assim Vem assim Vem com as armas Vem com as armas Vem com as armas Vem com as armas Não se despegue Vem com as armas Vem com as armas Vem com as armas Vem com as armas Fazendo o level 3 é sempre complicado O inimigo está aqui! Encontre o alarme! Os três vão eliminar esses caras. Esse é um bom lugar. Cuidado na batalha! Vem para trás! Vem para a glória de Gondor! Rally juntos, nós vamos aclamar como um scout para Gondor! Olha esses caras! Como o bot joga bem no original? Não que no Eden não joguem, mas os caras... Eles são táticos aqui. No Eden eles simplesmente spamam. Vem para a glória de Gondor! Vem para trás! Usa os caras! Estão preparados! Veja o dano que os arqueiros causam. Até mesmo em espírito. Seria interessante, mas não no momento. A coisa interessante do Paramiru é que ele pode mirar especificamente um inimigo e causar dano extra. Pai. São coisas que elas estão na batalha. São coisas que elas estão na batalha. Eles não podem nos encontrar. Eles não vão encontrar a batalha! A batalha é o ataque! O que estamos indo? Deixe-me dê-me dê-me dê! Não! Deixe-me dê-me dê! São as atentas de Gondor! Que difícil! Não! 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 Valeu, Tom! Uma coisa que você podia sempre contar era o Tom, no original. Congelou tudo. Manos safados. Aqueles caras vão tentar atropelar, vou pegar eles nesse momento. Eles pegaram algumas tropas minhas. Mas aliás, zona de massacre agora. Interessa, se eles passaram ou não. Vamos ver, vamos ver quanto tempo vocês aguentam agora. Ok, vocês podem sair daí. Legal que eu posso combinar dois arqueiros na mesma torre. Gondor. Gondor. Tem upgrade nas armas. Mas eles também não. Ainda bem. Estão prontos para sair. Estão prontos para sair. Estão prontos para sair. Uma vez que você tem torre te dando cobertura, aí sim o inimigo não tem muito o que fazer. Sempre interessante. Está tranquilo. Estou a merda. Tira-se. Antes de ir embora. Estão prontos para ir lá. Estão prontos para ir lá. Estamos sob a atrapa. Estão perdidos. Estão prontos para ir lá. Estão sem disciples. Vai ser difícil, vai ser difícil, mas não é impossível. Acerta esse cara. O cara meio recua. Estou na fazenda para destruir meus inimigos, que eles adoram devorar minhas fazendas. Hora de fazer as catapultas. Não pausse. Soldiers! Estamos sob ataque. Pegue eles. Pegue eles. Nós completamos esse. Vamos pegar esse prédio e usar ele. Muita gente deve estar me criticando por causa do método que eu estou fazendo, mas... Ei! Estão me divertindo. Porque geralmente faria um ataque mais rápido, não esperaria tanto. Especialmente porque bot... Isso no original também, se você considerar, porque tipo assim, não no Modor of the Ring. No original, tipo, os bot já teriam uns skill level 25 nesse caso, e... Seria muito mais difícil. Veja o tanto que esses cara tanca. Não pausse. Na honra da Gondor. Onde eu vou fazer isso? Nós completamos esse. Construí-lo rápido. Soldiers! Força! Continua! Continua! Agora é tudo uma questão de cura. Eu não sei se eles construíram uma fortaleza ou não. Eles creio que não. Porque... Porque tem muita... Tipo assim, não tem... Eles não fizeram nenhum outro hero e... O anel ainda está aqui. Ok, a hora de eu tirar os meus arqueiros. Vou ter que avançar. Não quero mandar as catapultas fazer o trabalho ali. Coisas? Ah, Tom Bombardio. Faça igual no livro. Mate os Espectros. Pisa no chão e explode tudo. Um Espectro pode causar muito estrago. Um Espectro pode causar muito estrago. O que eu tenho? Não. O que eu tenho? O que eu tenho? É bom ter os arqueiros bons, né? Agora que eu tenho? É... Um dos problemas aqui é que os... Os catapultos acertam seus aliados também, né? Os caras estão cuidadosamente. Não desculpe. Não desculpe. Não desculpe. Está em contra. Sto bem. Rúble está em contra. Nós estamos empréstimo. Sim. Não desculpe. Não desculpe. Não desculpe. Deve ser atacado. Os dois estão prontos. Eles estão atingindo. Clica a terra. Nós vamos proteger essas terra. Os braços estão prontos. Os braços estão prontos. Os braços estão prontos. Talvez não. Os braços estão prontos. Os braços estão prontos. Os braços estão prontos. E aumenta o ataque e a armadura. Mas se você considerar que. Faramir e arqueiro. A gente ficar junto com os arqueirinhos aqui. Então o Faramir é um excelente hero por isso. Muita gente fala que o Faramir não é bom. Mas eu discordo. Ok. As skills dele. E não são muito lá. Essas grandes coisas. Por exemplo. Esse aqui não é capaz de matar o líderzinho. Atrás ali. Não que é impossível. Não preciso do Adel no momento. Eu deveria levá-lo para a fortaleza. Mas não tem necessidade. O inimigo quitou. Ele desistiu. O inimigo quitou. Ele desistiu. O inimigo quitou. O inimigo quitou. Eu fiz um bote que tá. Bom. O episódio não termina aqui. O episódio não terminará aqui. Ok. Eu vou manter todas as tropas. Pensando bem. Vai me custar muito na próxima partida. Eu vou manter todas essas tropas. Agora essa é uma batalha que talvez eu perca. Especialmente se o Brogrash luchar logo de cara. Mas é difícil. Muito difícil. Eu tava contando que o Miro fosse lutar. E não o Telden. Telden é bom para bufar a cavalaria. Mas... Não muito bom para outras coisas. Tropa normal também. Ele é bom para bufar. Mas cavalaria é a essência dele. Ok. Pegar as esqui. Logo. 15. Pegar as esqui. Todos os hobbits. O que vai dizer? Admito que. Outra partida ali. Não tá bomba. Deu uma ajuda do caramba em certos momentos. e colocarem no cavalo da capturação de poste logo de cara mas é mais arqueiro pode ser útil é reserva para não vir um rogacho logo de cara que senão rogache pode matar todo mundo nós vamos ter uma vitória nós descobrimos um endereço válido para os inimigos, estão aqui, este caminho, pode então estar por aqui pela posição que veio dos tropas há um doco, nós precisamos de onde estamos construindo? esta estrutura está pronta direita ao lado, rangers o edificio é o Oz agora os cavalos de Rohan Esses caras são lanceiros, então é só buffar, até o dembuff. Perdi uma fazenda, essa é uma desvantagem grande no começo da partida, perdemos uma fazenda logo de cara, ainda mais que estou fazendo tropa. Poderia capturar isso aqui também. Para minha produção de tropa por causa disso. Termina essa fortaleza, boa. Agora eu posso continuar minha produção de tropa, tenho dinheiro. Você ouviu algo? Fique firme! Nós vamos ter vitória! Assalhe os inimigos! Deixe-me abaixo, deixe-me abaixo! Estão atacando suas armas! A maior preocupação é Rogache, ele fazer lanceiro contra ele. Onde estamos construindo? Vem juntos, Junidine. Isso vai ser um caminho para se lembrar. O lanceiro. Onde estamos indo? Nós vamos ter vitória! Fora! Deixe-me ver a hora! Não! Os rios de Rohan, não! Não, 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 não. E agora dá para lutar! Fora! Vamos trabalhar! Vamos fazer tudo que podemos! Onde estamos construindo? Eu tenho que pegar o Rogache Vai ser difícil Zelda não é feito pra matar o Rogache Os lobinhos primeiro Merda de skill Rogache patinhada Se ele pegar a skill level Essa skillzinha aqui Se ele tivesse pegado aquela skill Eu estaria muito lascado, eu admito Provavelmente o Theoden não vai sobreviver Provavelmente nenhuma tropa vai sobreviver Theoden morre muito fácil No jogo original Theoden só buff Por favor, só buff Se não me engano E sim Existe outro lob ali Capturar ele vai fazer uma diferença Fogo, fogo, fogo Pegaram todo o dinheiro Pegaram todo o dinheiro Pelo menos o Theoden pôr Cabe o consolo Não tem a morrer, Theoden pôr mal Não tem a morrer O Theoden pôr mal Acontece Está bom A espécie Arrulk! Soldados? 2018 Ok Poder destruir isso aqui Pro bot não fazer mais recurso We've completed this one Freedom God Move up We will have victory Hum... Talvez não seja necessário. Mais outro barracão de soldado, normal. Aquilo ali faz tropa, então é perigoso. Ok, acho que já dá para fazer um ataque. Talvez. Eles já estão assustados aqui. Aqui eles estão. O que devemos fazer? Nós estamos melhorando. Deixe isso ser o fim deles. Não vejo a escuridão. Os inimigos estão em cima de nós. Nós não temos mais de 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 mais. Vejam o dano que esses lanceiros causam. Telden não consegue atropelar eles. Esse tipo de unidade não consegue ser atropelada. Mas a porrada deles é muito grande. De dano em cavalo. A batalha que eu achei que ia ser difícil porque eles tinham mais tropas e tudo mais, foi fácil. E a outra batalha que eles tinham só um hero e um esquadrão de arqueiro. Foi fácil, fácil. Ou foi difícil pra caramba. Queimam a ver tropa por aqui. Bate. Arqueiros batem no Builder. Sem Builder, sem construção. Mesmo no original os lobos dão um dano bem baixo comparado com as outras unidades. Pelo menos você consegue destruir fazenda. Esperem, esperem. Esperem que o truco se transforme! Deixem a barrota. Esperem que os perda. Esperem que os perda! Estamos terminando o quadro por aqui. O inimigo está perto. Deixe isso ser o fim! Estamos atingindo! A gente não está atingindo! Estrela em cá. Esperem que os perda. Esperem que os perda. Esperem que os perda! Esperem que os perda. o truque ignorar aquelas coisas elas são lentas então eu tenho a vantagem de velocidade aqui eu poderia fazer uma torre e assim mais uma vitória essa aqui foi rápida e eu achei que essa é muito difícil bom galera se gostaram do vídeo esperem mais no modo campanha que modo war of the ring do jogo original é bem legal é vejamos eu não mostrei outra vez no outro vídeo sobre qual tropa ficar talvez eu fique com tudo é uma boa manter tropa boas vezes eu vou ficar com 5.860 da próxima negativo mas vale a pena às vezes uma galera abração aí e fui